E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos hoje aqui para ter muita ação em Firefly 4, pessoal, sim, Banuapur, nossa cidade está sendo atacada, a gente tem pouco tempo pra chegar lá, diversos conflitos a caminho, mas a gente vai ter que ignorar tudo, pessoal, porque eles estão atacando nossa cidade, né, no alto daquela colina ali, é o seguinte, eu posso seguir pela estrada, mas eu vou ser malandro, moleque, eu vou ser malandro, é o seguinte, vou largar aqui minha motinha por aqui, e a gente vai chegar furtivamente, certo? Escalando pelo muro de fora, velho, porque eu não sei como é que tá a situação, o Sabal, né, que é o líder da tribo, ligou pra gente e falou, meu Deus do céu, vem ajudar porque o bagulho tá louco aqui, tio-san, eu falei, beleza então, né, velho, vamos correr, vamos resolver essa treta aí, porque o bagulho tá mil tretas ali, moleque, então a gente vai chegar já sorrateiramente, ok, like ninjas como ninjas nessa bagaça e vamos dominar essa porra toda, vamos já chegar aqui na área, eu até engasguei, vocês viram, eu vou ter um bar, demorou, vamos lá então, chegamos aqui furtivamente, Cadê? Cadê o caos? O caos tá ali, ó, o caos tá ali, moleque Vamos lá, simbora Beleza, então o Sabal vai chegar com reforços, ele pediu pra eu ser discreto Então a gente vai chegar, ó, como um tigre, moleque, como um tigre que tem seu alvo, aqui, ó, temos o nosso primeiro, aliás, aqui, ó Sai, filha da puta Queimei o cara e não queimei refém, né, ó, tem outra ali que eu já tô vendo, ó, peraí Uh, terrei a flechada, ai, 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 ai Boa, garoto, matamos dois já, pessoal, matamos dois Vamos chegar com cautela aqui, apagou o fogo, eu posso vir aqui e recuperar minha flecha, certo? Deixa eu dar aquela explorada no cara aqui, mano Vamos tentar não causar muito, certo, pessoal? Sem muito barulho A minha vantagem é que eu não fui... Eita porra, mano, eles tão explodindo as coisas ali, velho O que tá acontecendo aqui, caraca? Ai, consegui Calma, será que outros me viram? Peraí Filha da puta, deu um disparo ainda Caraca, velho, bagulho, a cidade tá um caos, as pessoas tão desesperadas correndo Tem um cara, tem uma pessoa correndo pra cá, ó, então vai ter cara aqui, ó, peraí Ai, consegui Não, não consegui, não Filha da puta Na facada, velho Beleza, eu acho que... Ai, ferrou Ai, ferrou, ferrou tudo agora, peraí, ferrou tudo Eu quero a metralhadora dele, beleza Ai, caraca, filha da puta Ai, 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 socorro, 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 socorro Nossa, velho, o cara me deu um tiro de 12 no rabo, malandro Caralho, agora já era, acabou furtividade, mano A gente conseguiu deitar o que deu aqui Vamos agora com cautela, ó, tem uma dose ali no chão Filha da puta Tentar salvar o máximo de pessoa que a gente conseguir, velho Mas eu acho que eu não fui identificado ainda, talvez eu pudesse voltar pro arco, hein Vamos ver Beleza Caralho, caralho, peraí, ó, tem um cara ali, ó Ele me viu, aquele ali me viu, tanto que ele já tá, ele já tá na esquiva ali, né Nossa, ferrou, velho Caraca, malandro Beleza, daí tem um aqui e outro me viu da onde, ali, tem um me vendo dali, velho Ih, caralho, veio o reforço pro bagulho, mano Derrube isso aqui, consegui derrubar? Consegui, peraí De onde eu tô vendo? Caraca, é um helicóptero, viado Cadê? Puta, espingarda, mano É nóis Bora, vamos ver o que dá pra fazer com isso aqui O que eu tenho aqui de arma, de bomba? Não tenho nenhuma bomba, né, velho Tem um molotov, beleza Vamos ficar com o molotov aqui no esquema Beleza, molotov pra assustar os caras, só Ih, caralho, o que tá acontecendo, viado? Cadê a metralhadora? Eu preciso da metralhadora, mano A 12 foi uma má ideia Tá, eles tão vindo por aqui, vamos pegar aqui, ó Ferrou, 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 ferrou Vou cair, vou cair, vou cair Injeção, injeção, injeção Nossa, foi minha última injeção, viado Fudeu Cadê os caras dando a volta ali? Ai, 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 ai Caraca, moleque, ó Será que foi eu que causei esse incêndio aqui? O fogo se espalhou dessa maneira, velho Peraí, faquinha de arremesso no esquema aqui Ah, você tá aí, né, filha da puta Deitamos mais um Beleza, eu vi que tem um aqui por cima, ó Aguenta a mão Ai, 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 ferrou Facada, rapá Deixa eu subir aqui, beleza Beleza, beleza Chama a nossa faca de arremesso Vamos chegar aqui e tentar dar a volta de novo Peraí Ai, 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 ferrou, me viu Me viu, não sei Toma tiro na cara, filha da puta Nossa senhora Sai de mim, filha da puta O que? Os caras tão indo pra onde, mano? Eu ouvi eles falando que eles tão indo atrás de uma minazinha Que é a criança Ela é uma criança sagrada, moleque Caralho, o bagulho tá louco aqui Encontro uma entrada pro prédio Meu Deus do céu Ai, ai, caralho Sai daqui, rapá Achei já uma entrada aqui, ó Deixa eu descer aqui a escadinha Cadê a menininha? Aqui, ó Ela aqui, velho Caralho Eu tô bem O povo precisa vê-la Serão consolo pra eles Ela é só uma criança, Zabal E ela está morrendo de medo Vou levá-la para casa Daí tomamos conta do povo, ok? Obrigada Você vai ficar bem Isso que ganhamos por resgatar o AJ Atacamos a casa do Paul E ele massacra uma vila A culpa não é do AJ É minha Mas não podemos nos preocupar com isso agora Eles invadiram o posto avançado E estão com reféns Certo Primeiro o posto avançado Sem ele ficamos isolados dos outros Vem Olha isso Como se Pagan Minja não tivesse feito o suficiente Mas, enfim É por aqui que vamos parar mais esse vídeo Eu vou passar aqui na lojinha Reabastecer Pegar umas flechas E eu acho que eu vou caçar Os Tapir um pouquinho Não, já vale não É Tapir, né? O Tapir Deixa eu ver Cadê o Tapir? O Tapir é esse bicho esquisito aqui da porra Porque ele é quem vai me dar coisa Para aumentar o nosso coldre de armas Pessoal Bom, espero que tenham gostado desse vídeo Se não esqueçam de avaliar Aquele agradecimento por todos vocês Com essa série de Fire Cry Que está rolando Em paralelo com o GTA V Um abraço do Patif Espero vocês numa próxima Até lá E... Ó, peraí Ó, então beleza Então a nossa próxima missão É chegar até o povoado da montanha, certo? Para salvar a galera de lá Porque aparentemente o bagulho está louco Vamos ver no próximo vídeo Se a gente vai conseguir salvar essa galera Pessoal, muito obrigado Um abraço do Patif Até a próxima E valeu!